O Almoçando com a CICS desta quinta-feira foi promovido em parceria com a CDL Farroupilha. O tema do dia foi gestão por resultados e tendências. E o palestrante é o consultor de empresas, foi o consultor de empresas, Fábio Guerra, que veio de Caxias do Sul. Ele destacou, enfatizou ao longo da sua explanação de que uma empresa ou um negócio necessita ser constantemente avaliado, principalmente na parte financeira e na área mercadológica. Durante a entrevista concedida à TV Cidade, após a palestra no restaurante Parque dos Pinheiros, o palestrante disse que muitas empresas que acabam fechando ou quebrando é porque foram ineficientes no seu processo de gestão. Exatamente. Muitas empresas não olham para dentro da operação e não se preocupam em saber a saúde dela e se preocupar com os resultados dela. Então, acabam deixando de dar uma atenção para o próprio negócio. E como deve ser esse processo de gestão dentro de uma organização, de uma empresa? O empresário tem que ter uma visão da seguinte forma. Ele tem que ter um pé dentro da empresa para olhar como é que está a saúde da operação, o negócio, os resultados financeiros e um pé fora da empresa para conhecer cliente, conhecer mercado e observar a inovação. É assim que a gente consegue ter sucesso, fazendo esse equilíbrio das duas partes. Mudou muito o processo de gestão de uma organização nos últimos 10 anos, por exemplo? Mudou radicalmente. A gente está inserido em uma mudança muito rápida hoje. Ela é muito veloz. O mercado mudou. Os clientes não têm mais a fidelização que tinham no passado. E a gente precisa estar atento em buscar novos clientes, ver o que esse cliente está comprando, quais são as necessidades. E é isso que a gente tem que estar atento para buscar. Aqui na nossa região, pela colonização italiana, o gringo tem muito daquela fala não, porque eu sei, eu sempre fiz assim, eu sei o caminho, eu sei a solução. Isso ainda vale? Na minha opinião, não vale mais. Ele vale talvez para uma fatia muito pequena de clientes que vão ter esse mesmo perfil de consumo, mas esse público está morrendo. A gente tem que estar atento em buscar novos clientes, novos mercados. A experiência antiga é super importante para conduzir a operação. Esse pé dentro da empresa, os empresários mais antigos fazem muito bem. Olhem a saúde da operação, o resultado financeiro, se tem sucesso, isso é muito bom. Mas esquece muitas vezes de olhar para fora, quem é o cliente, quem está comprando, quem está consumindo. Por isso, tantos concorrentes de fora vêm e roubam esses clientes daqui. Qual é a participação do grupo de funcionários dentro do processo de gestão de um empreendimento? Eu diria que tem que ser total. A gente tinha um modelo piramidal, que é um modelo muito ligado ao modelo do exército, onde a gente tem uma pessoa no topo da pirâmide e todo mundo para baixo tem que obedecer. A expressão, com a comandome. Exatamente. E nesse nosso milênio, não é mais assim. A gente tem uma organização horizontal. A gente precisa ter equiparação. A gente precisa ouvir desde o estagiário, desde o motoboy, desde o auxiliar do financeiro, porque essa pessoa compra, consome, tem experiências de consumo, negocia, escuta cliente. Então, não dá para o antigo empreendedor pensar que qual é a comandome e ninguém mais tem voz dentro da organização. Até para colocar o nosso telespectador, alguns pontos básicos, resumidamente importantes dentro de um processo de gestão. O que você destaca? Eu olharia a parte financeira, porque a parte financeira da empresa tem que ter saúde, tem que ter lucro, tem que dar resultado à operação. E a parte mercadológica, marketing e comercial é o que faz com que a empresa oxigene. Ela tem que trazer dinheiro do cliente do mercado para dentro da operação. Então, a lógica, o exemplo dos dois pés, onde um está dentro da empresa, olhando o resultado, e outro pé está fora da empresa, vendendo e entendendo o mercado, é o que dá sucesso para essa organização. Em termos de tendências, o que vem por aí? Você deu o exemplo na palestra também de que antigamente as empresas tinham o cofre dentro da empresa. Hoje o dinheiro continua, mas de uma outra forma? Exatamente. Esse exemplo do cofre é um simples. O mercado mudou, a velocidade mudou, a tecnologia mudou, a comunicação mudou. A internet é um grande momento de ruptura. Só que se a gente pegar a internet como um grande aspecto, tem muitos pequenos detalhes, como por exemplo, o dinheiro é plástico, o dinheiro é virtual, o dinheiro não é mais físico, por isso não tem mais cofre. O cliente não está na nossa mão, ele está no marketplace, a pessoa quer reservar um hotel, ele vai no decolar, ele quer comprar um produto, ele olha no busca-pé. Então, a gente tem portais que vendem produtos e não é mais o teu produto. Por isso, a gente tem que estar muito atento a essa mudança da internet e da velocidade com que isso está acontecendo. É muito rápida essa transformação. Não é mais como há 20 ou 30 anos atrás, que durava 15, 20 anos, uma inovação ser mudada. Hoje ela é muito rápida, muitas vezes menos de um ano. Um tema bastante propício à gestão dentro de uma empresa é a célula principal, é o ponto X. Sem gestão dentro de uma empresa não se tem resultados positivos. Então, a gestão, como diríamos, é o cérebro de uma empresa e ela precisa ser constantemente cuidada para que no futuro não hajam grandes problemas. E aí 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 E aí